Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, não sei que dia que é. São 20 para 6 da manhã, eu já acordei, já dei uma geral aqui na cozinha, que tava bem facinho hoje a cozinha, tava com acho que uns 2, 3 pratinhos só, então eu já dei uma geral na cozinha, já medi a glicemia do Roberto, já injetei insulina nele e para você que tá chegando aqui agora seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você gosta de vlog, se você gosta de bate-papo, se você gosta de organização de casa, que às vezes eu faço aqui, então você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um like para ajudar na divulgação do canal. E outra gente, sempre vá passando aqui no canal, porque o YouTube não está entregando as notificações, tá bom? Então, se você quiser curtir todos os vídeos que eu posto aqui no canal, então passa aqui no canal sempre para ver se tem conteúdo novo. Estou fazendo todos os dias vlog, então sempre que tiver conteúdo aqui, vocês podem passar aqui, que vocês vão encontrar, tá bom? Porque se depender do YouTube, ele não está entregando as notificações, ok? Então, bora lá ver minha cozinha. Cozinha limpinha, loucinhas assim, maravilhosas. O aparelho de feijão aqui, que eu deixei o feijão de molho de ontem para hoje, então bora lá seguir o dia, bora tomar café. Lembrando, pessoal, que eu estou conseguindo tomar água de jejum, que ajuda muito o estômago, o estômago agradece quando a gente toma água de jejum, porque ajuda no funcionamento. Água de jejum é muito bom, muito espetacular. Então, eu espero que vocês gostem desse vlog, tá bom? E bora, bora fazer o café e mais tarde eu vim conversar com vocês. Vou lavar a roupa agora cedo. Então, beijo, 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 beijo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora são dez e meia, eu já arrumei aqui. Gente, eu amo o sol! E hoje o tempo amanheceu nublado e agora... E só agora que são dez e meia que apareceu o sol. Aí eu já arrumei aqui, já passei o respirador. Pra quem é novo no canal, tô mostrando aqui, ó. O meu quarto é assim, o Roberto dorme ali, eu durmo aqui com a Blanca. E aqui é o quartinho da Blanca. Então, pra quem tá chegando agora, bem-vindos à minha casa. Então, gente, a loucinha tá assim, básica. E aqui eu tô cozinhando feijão, porque a Blanca come um pratinho de feijão e depois ela come filha de frango, que nós começamos a fazer ontem. E eu já terminei de empanar hoje. aqui, gente, eu tô lavando a roupa já. Provavelmente, antes de eu sair, a roupa já vai estar no varal. E é isso aí, gente. Minha casa é simples, mas eu amo morar aqui, sinceramente. Então, pessoal, é... depois do almoço eu vou ter que dar uma saídinha com a Blanca, que eu vou ter que resolver umas coisas na rua. Mas, primeiro, eu vou dar feijão pra ela, vou fazer o filé de frango pra ela, vou dar o almoço pro Roberto, vou almoçar, e aí, ao invés da minha cochiladinha depois do almoço, vou sair, resolver umas coisas na rua, depois eu volto e aí, provavelmente, hoje eu não vou dar a cochiladinha. Vai fazer falta, mas não vou dar a cochiladinha. Enquanto isso, já que a casa tá toda limpa, eu tô assistindo vídeos aqui, enquanto eu termino de lavar a roupa lá. Depois eu, terminando de cozinhar o feijão, eu já deixo o feijão separado pra Blanca, porque aqui em casa, gente, 11 horas a gente almoça, entendeu? A Blanca, acho que vai almoçar lá pra meio-dia. Mas, 11 horas, eu com o Roberto... O Roberto, quando ele chega meio-dia, aí ele almoça meio-dia. Mas, quando ele tá em casa, 11 horas ele tá almoçando e eu também. Agora, quando ele tá trabalhando, como hoje, que eu não sei que hora que ele vai chegar, aí eu espero ele ir até meio-dia pra almoçar. Então, aqui ninguém almoça junto. Cada um almoça no seu horário. Eu tô acostumada a almoçar 11 horas. E o Roberto gosta também de almoçar 11 horas, só que, geralmente, ele almoça meio-dia ou uma hora da tarde. Porque, às vezes, pinta um trampo bom, e aí tem que ficar trabalhando, né, gente? Porque o dinheiro precisa entrar aqui em casa, né, gente? É isso aí, gente. Até daqui a pouco. Volto a falar com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, então, tá aqui, ó. Prato de arroz, feijão e filé de frango. Lavei a roupa também, vou mostrar pra vocês. Gente, tá lotado aqui. Eu lavei pano de prato e eu lavei as camisetas do Roberto, que eu falo sempre pra vocês que tem que lavar com o sabão de soda primeiro, pra depois deixar as camisetas dele branquinha, né? E eu amo deixar as roupas dele branquinha, gente. Amo muito, 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 muito. Bom, pessoal, já são dez pras nove da noite. E, gente, eu saí com a Blanca depois do almoço. E nós ficamos duas horas e meia fora de casa resolvendo as coisas. Depois, quando nós voltamos pra casa, eu estava... Desculpa, gente. Quando nós voltamos pra casa, eu estava podre de sono, porque eu tô acostumada com o meu cochilinho depois do almoço, né? Aí eu estava podre de sono. Aí eu acabei dormindo das duas até as seis da tarde. Aí que eu fui levantar, fui comer alguma coisa, fui arrumar baguncinha. E aí que eu terminei meu dia. Então, não gravei mais nada pra vocês por causa disso. E, provavelmente, eu não vou falar... Não vou finalizar o vlog aqui agora, porque eu não sei quanto que deu de minutos do vlog. Então, provavelmente, eu vou dar boa noite pra vocês aqui agora e vou continuar o vlog amanhã, tá bom? Então, pra quem... Pra mim, que vou dormir, até amanhã. E pra vocês, até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu falo bom dia pra vocês de novo, né? Então, um beijo no coração e até daqui a pouco. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira. Não sei que dia que é. Já são 15 pra 7 da manhã. Já levantei, já agilizei algumas coisas aqui. A pia acordou praticamente limpa hoje. Então, eu só tive que agilizar algumas coisinhas básicas. E vou mostrar pra vocês o que vai rolar hoje. Bom, pessoal, já é meio-dia e hoje eu fiz arrozinho maravilhoso. E fiz esse feijão aqui, ó, que eu sempre falava pra vocês que eu não gostava desse feijão, né? Eu vou mostrar pra vocês a embalagem do feijão. Esse feijão aqui que a gente usa pra fazer sopa de feijão depois. Porque só assim dá pra mim comer esse feijão. Esse feijão é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O prato fino. É fradinho. Outro dia eu postei no vlog. E aí vocês falaram que esse feijão servia pra fazer outra coisa. Eu não me lembro o que que era. Então, o Roberto fez a sopa de feijão. E aí eu gostei. Porque tirou aquele gosto ruim de feijão e eu comecei a comer. Então, eu faço feijão. E depois a gente faz sopa de feijão e come. Pessoal, eu tinha que mostrar essa coisa linda pra vocês. Olha como o dia aqui está lindo, espetacular. Dá até vontade de deitar nessa cama aqui. Mas como eu fiz o almoço, né? Então, eu vou cochilar lá na sala mesmo. Que é o meu cafofinho já. É um lugar que eu tenho pra ficar. E eu tô levantando cedo. Deixa eu falar com vocês direito. Então, eu tô levantando cedo. Mas como tá muito frio aqui. O que que tá acontecendo? Eu tô levantando 6, 7 horas da manhã. Faço o café da manhã pra mim com o Roberto. Cuido dele e tal. Quando é mais ou menos... Aí eu me cubro, gente. No sofá e durmo de novo. Aí quando é umas 9 horas mais ou menos eu levanto. Venho aqui, dou iogurte pra blanca. E aí sim, eu consigo levantar. Porque levantar 6 horas da manhã, eu não consigo dormir até 9 horas da manhã. Então, eu levanto 6 horas da manhã. Faço um café. Arrumo o que tem que arrumar na cozinha. E depois eu deito de novo. Porque tá muito frio. E aí lá pras 9 horas mais ou menos eu acordo a blanca. Acordo o Roberto. Abro a casa. E já começo a fazer as coisas que tem que fazer na par da manhã. Porque, gente, tá bem frio aqui, viu? Não tá dando pra segurar, não. E quem me conhece sabe que eu não sou muito fã do frio. Não sou mesmo. Então, agora, pessoal, vou dar um cochilinho assim, só de leve. E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Beijo! Bom, pessoal, são 3h15 da tarde. Tá tudo em ordem. Eu tirei metade desse feijão que tava aqui. Porque o Roberto ia fazer sopa de feijão hoje. E, gente, teve uma lindinha que me deu a dica de comprar uma chaleira elétrica. Pra economizar energia. Mas eu não compro porque eu não tenho condições. E também porque eu não tenho espaço. Ó, por mais que eu tente arrumar, isso aqui fica sempre assim, tá? Então, não tenho condições de eu comprar uma chaleira elétrica. E muito menos uma panela de pressão elétrica. Até porque eu não gosto muito da ideia de eu comprar panela de pressão elétrica, não. O que eu tenho vontade de fazer, gente, que se Deus quiser, um dia eu vou fazer. É colocar dois armários aqui em cima. E colocar as minhas panelas aqui, tá? Acho que... Três armários aqui em cima. Aí dá pra colocar as coisas que eu não uso no dia a dia. E substituir esse móvel aqui, que eu nem vou mostrar pra vocês direito. Porque eu sei que vão me criticar pela bagunça. Mas eu não tenho culpa da bagunça. E aí eu vou colocar... É... O dia que Deus preparar, eu vou colocar móveis novos aqui. Tatiaya também. Esse é o meu sonho. Agora eu vou comer um pão com mortadela e maionese. Alguém já comeu pão com mortadela e maionese? E vou tomar um copo de café. Então, pessoal. É... A panela elétrica, eu não tenho vontade de comprar, porque eu tô tão acostumada com a panela de pressão normal, que eu não tenho vontade de comprar panela elétrica. E a chaleira também elétrica, mesmo tendo... Vamos supor que eu tava vendo que tava quase 200 reais. Mas eu não tenho condições financeiras de comprar. E outra, pra mim, o fogão é muito mais prático do que a eletricidade. Pra mim, pelo menos, gente. Tem gente que compra a chaleira elétrica e gosta. Tem gente que compra a panela elétrica e gosta. Só que pra ter a panela elétrica e pra ter a chaleira, você tem que ter espaço na pia. Geralmente, quem tem panela elétrica e geralmente quem tem chaleira, é porque tem espaço debaixo da pia pra guardar todas as coisas que estão na pia. Lixeirinha, essas coisas, né? Tem gente até que tem a lixeira dentro do gabinete debaixo da pia. Mas eu não tenho gabinete debaixo da pia, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, minha pia é super simples, assim, ó. Ela não tem um gabinete aqui embaixo. Então, eu guardo o que eu posso aqui. E aqui eu tenho a minha pia e aqui eu tenho o canto que eles fazem algumas coisas. Que nem, ó, isso aqui, no caso, seria pra ir lá naquele lugar lá que eu falei pra vocês que eu não uso aparelho todo dia. Então, eu iria colocar isso aqui, iria encaixotar essa cafeteira, porque essa cafeteira eu quase não uso. Então, a Blanca usa direto esse forninho aqui e essa sujeira aqui, porque todos os dias cai sujeira aqui, tá, gente? Então, não me julguem, por favor. E o air fryer a gente usa muito também, por isso que não sai daqui o air fryer. Então, tá aí a explicação por que eu não compro uma panela elétrica e por que eu não compro uma chaleira elétrica. Então, pessoal, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas aqui em casa também não tem espaço e eu dou um jeito. Mas cada caso é um caso, gente, é como eu falei pra vocês. Eu acho lindo as pessoas que têm cozinha organizada, eu acho tranquilo, eu acho sossegado. Só que aqui em casa eu não tenho condições financeiras, eu, pessoa, Bete Monteiro, eu não tenho condições financeiras de fazer essas coisas. Por exemplo, agora eu tô comendo pão com mortadela e maionese. Eu sei que tem gente que não tem dinheiro pra comprar nem isso esse mês, né, nesse fim de mês. Então, eu tô comprando, eu tô comendo algumas coisas que não, assim, me fazem muito bem, porque é o que tem aqui em casa, entendeu? Eu tava tomando leite, só que o leite tava me fazendo mal. Eu tava tomando chá, só que o chá tava me fazendo mal, me deu dor de estômago. Então, eu tô tomando café e nada melhor com o café do que um pãozinho com margarina, um pãozinho com manteiga, um pãozinho com mortadela, entendeu? Não é todas as horas que eu como essas coisas, mas às vezes a gente tem necessidade de comer o que tem na geladeira. Então, essa é a minha realidade, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Vou trazer mais tarde a sopa de feijão do Roberto pra vocês. Até mais! Bom, pessoal, são nove e quinze. Faz um bom tempo já que eu terminei de fazer essa sopa aqui maravilhosa. E eu vou experimentar um pouquinho só, porque eu tô tomando muita água, então eu tô ficando muito cheia. E aí tá a sopa que eu fiz. Bom, pessoal, já são nove e meia, eu tomei a sopa, tava uma delícia. Só que eu não pude tomar muito, porque eu tomei muita água hoje, graças a Deus. E eu espero que vocês tenham gostado do vlog, tá bom? Nesses dois dias foi um turbilhão de coisas, muitas coisas pra resolver e muitas coisas que não deram pra resolver também. Então, não rendeu um dia o vlog, teve que ser dois dias o vlog. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. A Blanca fez prova ontem na escola e aí nós recebemos um recado que ela não tinha feito, não tinha alcançado nota suficiente. Só que aí, graças a Deus, nós já conseguimos fazer com que ela fizesse a prova pelo computador. E aí, eu acho que ela não vai precisar mais ir na escola pra fazer as provas. Ela pode fazer as provas em casa, com o Roberto. E eu fico muito, muito feliz por isso. Porque se ela ficar sozinha na escola, ela não se anima de fazer muito, entendeu? E a Blanca, ela estuda muito, mas tipo, ela estuda o que ela quer, né? E não o que ela precisa, às vezes. Então, as provas, eu tô preparando ela psicologicamente pra ela fazer o restante das provas amanhã cedo. Então, amanhã, ela e o Roberto. O Roberto já levanta cedo mesmo, né? E ela também vai ter que levantar um pouquinho mais cedo. Porque ela levanta nove horas, mas vai ter que levantar um pouquinho mais cedo pra ela já fazer as provas. Enquanto eu cuido da casa, enquanto o Roberto auxiliar ela a fazer as provas. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, pessoal, não esquece de deixar um like, tá? Pra Beth ficar feliz e motivada, tá bom? E pra ajudar o nosso canal a crescer também. Que assim que o nosso canal crescer, assim que as visualizações voltarem, vocês sabem que a partir do dia primeiro já vai ter receita no canal de novo. As receitas que eu consegui fazer, que vocês viram aí. Então, com esse negócio do acidente do Roberto, com esse negócio da Blanca em casa. Então, bagunçou tudo. Eu não consegui fazer mais receitas. Faz dias já, desde o acidente do Roberto, eu não consegui mais fazer receita. Então, essas receitas que foram aí são as últimas que eu consegui fazer do canal. Então, eu espero muito a cooperação de vocês, a ajuda de vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!